O que é o eixo da canaleta? O trilho superior será cortado com 10 milímetros menor que a distância entre a parede e o eixo da canaleta, onde irão os vidros fixos. O trilho superior será cortado 23 milímetros menor que o trilho inferior. Você viu que eu cortei o perfil inferior com 900 milímetros. Então eu teria que cortar o trilho superior com 877 milímetros. Porém, no meu caso aqui, a parede está abrindo 15 milímetros em cima. Então eu vou acrescentar os 15 milímetros à medida e daí sim subtrair os 23. Então vai ficar assim ó, 900 mais 12, 912 menos 23, o meu corte será com 889 milímetros. Música 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 Obviamente que antes de instalar os perfis, você vai ter que aplicar um cordão de silicone na base inferior dos perfis, ok? Música Para você encontrar a altura das furações é bem simples. É a altura de porta, mais 40 milímetros o primeiro furo, depois mais 30 milímetros o segundo furo. Então aqui ó, a minha porta tem 1,88 ou 1.880 milímetros, legal? Então eu vou pegar 1.880, aí puxo 40 milímetros a primeira marcação e depois mais 30 milímetros a segunda marcação. Lembrando que o alinhamento das furações, elas são aprumadas com o eixo da canaleta do vidro fixo. Música 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 Silicone as extremidades internas dos perfis. Bom, esse perfil você vai cortar 3 milímetros maior do que a largura do vidro, tá? Música Agora, para você encontrar a medida que ficará o fixo é fácil. Basta acrescentar a folga que você quer que fique embaixo mais a altura da porta. Então vamos lá, a porta tem 1.880, eu quero que fique 10 milímetros embaixo, então eu vou colocar 1.890. Agora é o seguinte, para me encontrar a medida de corte do perfil U, se eu estiver utilizando o perfil de compensação, eu vou pegar a medida de cima do perfil de compensação. Se eu não estiver usando o perfil de compensação, porque, sei lá, o meu vidro eu fiz do tamanho engenharia, do mesmo tamanho no caso da porta, aí eu vou pegar de cima do perfil inferior, legal? Aplique um cordão contínuo de silicone no costado do perfil U, antes de parafusar. Música E aí você vai usar as cunhas para travar os vidros fixos no prumo. Música 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 Bom, e aí aqui, para mim poder pegar, porque, pensa bem, eu vou ter que pegar como base, a largura total do meu vidro fixo. Então aqui eu encaixo a peça superior do fixador de trilho, justamente para poder encontrar a medida da largura exata do meu vidro fixo. Então eu vou pegar, vou marcar aqui a largura total do meu vidro fixo, que no caso tem 450 milímetros, e aí sim eu vou puxar os 85 das extremidades. 85 do meu fixador para dentro e 85 do limite do meu vidro para dentro. Música 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 O carro cursor regulável, além de ter uma regulagem muito ampla, é de fácil instalação, discreto e na verdade muito bonito. Música 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 Eu instalei os carros cursores reguláveis, só para demonstrar, só para demonstrar como é instalado, mas aí eu retirei, porque neste box de 900 por 900, não precisou. Música Música E aí, o que você achou? Fácil né? É só seguir esse passo a passo, só seguir esse passo a passo, só seguir esse passo a passo, que vai dar certinho, e além de tudo, o box, evidência e canto, é muito bonito, fácil de instalar. Tamo junto? Então tamo junto, é nóis, e forte abraço, valeu! Música 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 Música